Vendo a maldade de perto que é bem sujeito acontecer Nosso mundo é uma estrada, tem muito lado pra se entender Nosso mundo é um homem que tem que ser feita E a vida em uma oração, papai já é falecido Ae, a DT, as regra é do riso, é As regra valem a DT Rapaziada que o pé me pega e fica o corpo inteiro Se eu tô com um aqui que tá a mim Nossa senhora Minha menina foi tirada e o rapaz já tava judiando Continuou? Daí Se eu cutucar ele da menina de quanto? Se o ponteiro aí de furar coisa eu quero que ele Ó Aqui eu dei tudo pra passar a fumada de pé debaixo Pra parar a doente Deve ser É 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 Amém. 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 Que bonitão. Que coisa linda. Mel Gibson. Bonitão, né? A coruja tem galão. Que bonito, né? Olha, parece aquele Richard Gere lá. Mel Gibson. Zoião azul, né? Você viu? O Dinho já tomou banho? O Dinho já tomou banho. Viu? Eu falo. Trinta, trinta... Sai uma pela outra, sai mais de oitocentro um pouquinho. Pra levar tudo. Pra levar tudo. Trinta. Vinte e nove o boio. Limpal o terreiro. Limpal o terreiro. Só um bezerro e duas vacas aí também. Ainda resolvi. Ainda resolvi. Dependendo da hora, já mando levar. As trinta e duas. Vai aqui o boi. Só com os bezerros. Lindão, né? Ai, ainda não é? Tô com a gente lindo. Tô com a gente lindo. Tchau. Tchau.